Essa é a terceira edição do workshop de teatro para professores. O curso é oferecido pela Fundarte através do projeto Ação Comunitária. Portanto, as atividades ministradas pela professora Genaína Kremer são gratuitas. Ele é um workshop voltado só para professores, preferencialmente da rede pública. E professores, portanto, de ensino fundamental, médio, tanto faz. E esse ano a gente resolveu focar na contação de histórias. A temática foi escolhida a partir de conversas informais com professores da rede pública. Se observou a demanda de trabalhar com a contação de histórias. E a partir daí, se elaborou um workshop. A gente percebeu que era uma demanda da escola. A escola trabalha muito com isso, com contação de histórias. E talvez a gente, eu, no teatro, tivesse alguma coisa a oferecer para aprimorar ou para despertar esse trabalho para alguns professores. O curso iniciou agora e segue até novembro, tendo um total de 30 horas. Genaína já tem uma ideia de como as atividades vão ser desenvolvidas. Contudo, o workshop também tem espaço para ser construído com a participação dos professores, que aqui são alunos. A gente vai conversar um pouco, assim, vou conhecer um pouco das vontades de cada uma. Mas a minha ideia é que a gente trabalhe, assim, o corpo, a voz e o manuseio de objetos, de coisas simples que estejam ao nosso alcance para poder contar histórias. Então, que elas venham, que elas tenham, tragam histórias que elas desejam contar para os alunos. E que a gente possa trabalhar pelo menos uma parte. Acho que tem 20, já estão todas as vagas preenchidas. Então, que a gente possa trabalhar partes dessas histórias e se der mais de uma. Então, vamos lá.